40 mulheres que cumprem pena na penitenciária mista de Parnaíba irão cumprir prisão domiciliar. O motivo é a superlotação do local. Lotado, cheio, hein? E as mulheres estão mesmo aí lotando os presentes também. Antigamente era mais os homens, mas agora as mulheres também estão lotando, né? Os presídios aí demais, ninguém está construindo mais unidade prisional, melhorar o sistema prisional brasileiro, que está uma porcaria, diga-se de passagem, é uma porcaria, não. Se quiser se zangar, se zangue, mas o pessoal não está preocupado, o pessoal lá em Brasília não está preocupado em cuidar desses presídios. O de segurança máxima, outro dia fugiram dois bandidos de réis, no de segurança máxima. Imagine dos outros, né? Como é que não está? É uma vergonha o sistema prisional brasileiro. Uma vergonha para o nosso país. Os detalhes agora aí com a repórter Verônica Costa na tela do pancadão. Primeiro lugar em audiência popular, vai! 40 detentas que cumprem pena na penitenciária mista Fontes Ibiapina, no município de Parnaíba, passarão para o regime semiaberto domiciliar. Serão monitoradas por tornozeleira eletrônica e por uma equipe da penitenciária mista de Parnaíba. Essa decisão, ela partiu da juíza Maria do Socorro Ivani de Vasconcelos, da primeira vara criminal, que atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Piauí em virtude da superlotação na penitenciária, que tem uma capacidade para 125 internos e está com 652 homens e mulheres atualmente que cumprem pena na penitenciária. No tipo de regime que essas mulheres serão colocadas a partir de agora, elas poderão trabalhar e estudar e serão monitoradas em casa mesmo, por uma equipe que ficará monitorando essas mulheres 24 horas e através também da tornozeleira eletrônica. No semiaberto harmonizado, como já mencionado, a pena é cumprida em domicílio e monitorada de forma eletrônica. Serão monitorados por toda uma equipe já capacitada da penitenciária mista de Parnaíba e a Sejuiz, ela ressalta ainda que o monitoramento, ele é eficiente e uma alternativa mais econômica para os cofres públicos do Estado, manter essas mulheres em casa, sendo monitoradas do que dentro da penitenciária. Ela faz uma ressalva ainda que segue com as obras da construção de uma nova unidade penal que ficará localizada no município de Buriti dos Lopes, abrindo mais vagas no sistema prisional.